Agora vai! Aff, foi lá! Vem dois aí, ó A velocidade aí, a velocidade aí Bosta, vou tomar na mão Vou tomar na mão Tomei no nó Põe no nó Meu dedo já tá tudo assando, velho Por causa do nylon esquentando Aí, aí, ó, tem que tirar Será que o maluco só, ele tem que tirar sem descarregar nada, né, mano? Tomei no nó Tá puxa Melhor foda, né? O que? Tava na minha lenda, foi isso ou na minha lenda Tá puxa, tá puxa, tá puxa Tá puxa, tá puxa, tá puxa Pela aí, pelo menos empate tem que dar Isso aí é louco, é muito vento, mano Pra controlar o peixão Nossa, eu estiquei, velho Ah, tá pelo outro lado, tá pelo outro lado Ah, é a linha desses caras aí que eu falei que tá boa, mano Que eu peguei Áspera Minha dos caras é áspera Vamos encurtar O relo, então Vamos encurtar o relo Vamos encurtar pra ver se ele puxa Ah, pega o distraído, o cara tá tentando, faz mal conta aqui, eu pego o distraído Falou o cara que vem e faz a curva aqui de vocês aqui É, pega o distraído no terminal, aí não é É Esse nailo corta, né? Não, só a chilena lá, o tanto a chilena lá Aquela amarela aí? É, só ela, tá ali dentro do carro, ó Florescente O nailo corta não, mano Não, tava com a amarela, era o nailo Não, o nailo é só pra não cortar os dedos, mano, porque olha os dedos como é que fica, ó Na chilena A naila é só pra não cortar, entendeu? Os dedos Mas esquenta, mano Agora tem a indonésia aqui, é nailo É, a indonésia é nailo Mas a minha, só que ele tá aqui no chileno, ó Nossa